Quero abrir a nossa casa para você conhecer. Fique à vontade. Aqui é um lugar de negócios e pessoas, onde um completa o outro e a excelência toma forma. As oportunidades de negócios são cuidadosamente selecionadas para se fazerem únicas, além de trazer soluções integradas em três áreas de atuação. A Lírios Administração realiza a gestão inteligente de imóveis, com a experiência de nossa equipe administrativa e de cobrança, aliada com a segurança jurídica, para tornar as operações e investimentos imobiliários de nossos clientes ainda mais seguros e lucrativos. A Lírios Urbanismo dedica seu know-how e o corpo técnico na construção, nas parcerias e na incorporação. E com a Lírios Imobiliária, a dedicação é a nossa conquista máxima. Realizar sonhos em forma do imóvel perfeito. A expertise de quem está há 42 anos no mercado para garantir soluções integradas em negócios imobiliários, com qualidade, rentabilidade, relacionamentos autênticos e sem burocracia. Grupo Lírios. 42 anos. Construindo sonhos todos os dias.